A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, se pudéssemos eu queria até levar esse trem, tanto que é bonito É FEMA? É FEMA, olha Eles morrem Tô filmando O que você vai fazer? Tira mais não? Tira Gente, mas é grande Bonito demais, hein? É desse que tem lá na fazenda Isso é uma coisa custosa de ver Mamãe, o que que vai fazer? Escondi Você não dá pra tirar ela? Bem Uma hora Uma hora ali Uma hora ali E umas coisas que não é De lá do corpo Não, não chega Cerrado Não, não chega Deve ter um macho por aí, né? Não, mas foi bom demais hoje. Você já tinha visto? Não? Não, não joga aqui, não. Não, me deu sorte, a máquina tá ali. Agora eu vou contar a palavra assim. Pena que eu fiquei de lado, eu tinha que ter corrido antes, ficou claro, mas tá bom. Volta, eu vou continuar. Tchau. 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 Tchau.